Olha a explosão Quando ela bate, cabum dá no chão Quando ela mexe, cabum dá no chão Quando ela joga, cabum dá no chão Quando ela sorra e o bumbum no chão Chão, chão Bang, what the hell do you can't? Don't you get burned off any and butter I got the guy, you ain't your owner I'm with a son that you desire Said I'm a blowin' it, call me a liar Don't you get burned off any and butter I got the guy, you ain't your owner Irgruha! 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 E aí não rap, viu, olá? Então, ele é um, 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 ele agrega-se. Então, ele agrega. toco baixo o acerto file porque o nada o o Inha No Na Minha Não Oh Inha Inha No Inha Inha oi 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 o outro quando o meu colapalho eu 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 It's olha lelanch, show PODE Inter UNIDO O que é que é que é que é que é que é? eu sou muito o que eu vou falar agora eu sou eu vou falar com meu amor ok 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. So do que ajará? Saber, Goro! Está fora de vida Tá corta Tá corta E que é daqui Eu uso Eu uso Eu uso Eu uso Eu uso Eu uso Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver Vou para um cara É isto que está lá, é isto que está lá É isto que está lá Não, 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 não. Não, 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 não. É, não é, não é, não é, não é? Se você gostou, cara. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ah 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?